Posso dar uma opinião muito tensa? Claro. O meu pai não tá muito bem, atualmente. Ah, é verdade, eu fiquei... É, vocês devem ter visto. É, tá uma merda a situação. Porque não tava com kit, né? É, você tava putasso aí. Deu uma puta merda, meu pai. Tanto que eu tô até agora sem falar desse assunto. Porque pra mim, eu vim pra cá até porque eu acho do caralho bater papo. Não quero falar do meu pai em si. Eu quero falar da energia. Eu nunca vi tantas pessoas do caralho quebrando o meu paradigma. De que a sociedade é uma merda. Porque a nossa primeira cabeça jovem, quando a gente é jovem, a gente pensa o quê? A sociedade é uma merda. Todo mundo é filha da puta. Vai tomar no cu, bababá. A rebeldia vem. Meu pai tá numa situação muito delicada. Muito mesmo. Eu tô muito mal. Os moleques sabem. Eu tô meio triste. Pá, pá, pá. Tom Cavalcante me liga. Tata Werneck. Tô falando de pessoas famosas que vocês conhecem. Tata Werneck, Fábio Porchat, Danilo Gentili, Incansável. Pessoas assim sabem que você fala... Mano, não tem nada a ver. O Porchat é brigado com o Danilo. O Rafinha é brigado com o outro. A Tata, não sei o quê. Incansável em querer fazer um bem pra mim. De tanto amor que eles têm por mim. Baleiro. Tá ligado? E aí nessa hora eu olho e falo... O amor, a energia do amor, a energia das pessoas boas, é dar um pau imenso. Daniel Zuckerman, irmão meu. Dá um pau imenso na energia de quem torce e contra. Eu acredito nisso. Também acredito. Se não, a gente tá... Se não, a gente tá acabado. Exatamente. Exatamente. Só que talvez... A gente vive um milagre. Calma. Talvez, neste momento, as energias contra estão maiores do que já foram. Eu não acredito. Pode ser. É só a gente tá percebendo elas de uma outra forma. É só isso que eu digo. Por causa da internet. Por causa da rede social. Mas as pessoas são boas. Eu acredito nisso também. Eu acho que a gente começa puro. Como aquela... Igual você falou. E eu acho que o mundo nos corrompe para um lado ou para o outro. Seja para o bem ou para o mal. Se for para o bem, não é corromper. Mas nos muda, nos molda. Eu acho que o fato de o Deus... Na minha visão. Isso aqui eu tô entrando em Deus, tá ligado? Então é tipo papo louco. Mas a minha visão é que Deus, ele é positivo no sentido que ele é benevolente. Eu acredito nisso. Primeiro que acreditar em Deus já é um passo. E depois acreditar que Deus é benevolente é outro passo. Porque você pensa. Deus o que que é? Nada mais o Criador. O Criador, ele poderia ter criado uma regra maléfica. Poderia ser um Criador maléfico. A gente poderia ter uma realidade maléfica. Onde é só sofrimento. E é isso. E acabou. E já era. Mas pensa bem. Um Deus que cria... Vamos basear... Maldade. Não, não. O lance do livre-arbítrio. Sim. Porque ele poderia simplesmente... Vamos falar nesse Deus hipotético. Criar um negócio que você não... Você é incapaz de fazer o mal. Vamos falar como se fosse possível mapear o mal. A gente ia estar feliz? Ia. Porque a gente nem ia saber o que é ter livre-arbítrio. A partir do momento que a gente tem livre-arbítrio, pode fazer qualquer coisa. A gente pode fazer o mal também. Exatamente. Então vai dar merda. É óbvio. Então quando coloca tudo nas costas desse Deus. Se esse Deus deu o livre-arbítrio pra gente. Graças a Deus que ele deu. Eu tenho uma piada exatamente disso. Que eu fico imaginando Jesus voltando, conversando com Deus. E Deus falando. E aí? E aí? Se ensinou a galera a comer fã no Buês. E fala. Mano, me mataram. Tá ligado? É tipo assim. Jesus vem com uma mensagem ou uma energia positiva. As indicações da positividade estão aqui. Mas a gente tem o nosso lado egocêntrico. O nosso lado raivoso. O nosso lado odioso. E por isso que eu aprecio. E uma programação genética de passar nosso genes à frente de qualquer jeito. A qualquer custo. A qualquer custo. Mas é por isso que eu valorizo vocês dois. É algo viável dentro da sobrevivência. Volto a falar. Por isso que eu valorizo vocês dois. Porque vocês estão na cadeia. Onde vocês poderiam ser os predadores dessa cadeia. Do tipo. Ninguém aqui compete com a gente. E vocês não. Vem. Vem, Vilela. Vem, Maurício. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Eu quero fazer algo maior. Isso é muito generoso. E é o flow. Então assim. Puta papo. Maconha. Mas é basicamente assim. Cara, eu estou muito sensível com uma parada. Muito pesada. E sempre quando eu entro num táxi ou num Uber. Eu pergunto. Vem cá. Quantas pessoas você recebe por mês aqui e tal. O cara fala. Ah, 10 mil por 6 anos e tal. Qual a porcentagem de gente ilegal e gente ruim? Ele sempre fala 85, 90% bom. Sabe, você vê que a intenção. É uma estatística boa, né? Eu acho que é isso mesmo. Só que a gente consome o que não é bom. A gente só consegue enxergar. Na verdade, o que salta aos nossos olhos é o que é ruim. É isso. Mas tem uma explicação do porquê é isso. Porque é diferente do que a gente acostuma. Esse negócio vibra muito mais alto. Exato. É barulhento e quer chamar atenção. Mas por que é barulhento? Não, porque algumas pessoas dão atenção. A gente não pode dar atenção. Mas sabe por que é barulhento? Porque dentro da nossa evolução, o que valia mais a pena a gente prestar atenção? No perigo. Em algo positivo ou em algo que podia te matar? Exatamente. As pessoas que prestavam atenção no negativo mais vezes, sobreviviam mais vezes. Portanto, a gente tem uma programação pra focar no negativo. Sabe qual foi a coisa mais foda que eu já ouvi na minha vida? Vou falar pra você. Só uma coisa, mas só por que a gente para pra ver um acidente na estrada? Porque é diferente. Porque a gente quer ver como que alguém ensangrando se fudera. É, e tipo, caralho, não sou eu. Como seria se fosse eu? É o lance de... É mais forte que você. Projeção. É. O Carlos Alberto, jogador de futebol... Você é corinthiano, né? Sim, sim. Sabe o cara que jogou no Corinthians? Eu fui entrevistar ele pelo Esporte Interativo. Ele me falou uma frase que mudou minha vida. Juro por Deus. Ele falou, Meirelles, eu cresci em Beiramar. Porra, você é do Rio aí, a galera sabe. Fernandinho Beiramar, meu pai. Puta, vi cena de merda pra caralho. Assassinato, tráfico, não sei o quê. Eu nasci nas trevas. Aí o futebol me deu... Ele falou em Rófio pra mim. Aí o futebol me deu, puta, família, dinheiro, prosperidade. Viajar pra outro. Vou viajar, dinheiro. Fui pra luz. O problema é quem nasce na luz. Porque quando chega às trevas, tu tem uma curiosidade do caralho de saber como é que é. Eu nasci nas trevas e fui pra luz, eu não quero voltar. Quem nasceu na luz vai ter um bagulho do tipo... Qual que é desse rolê? E aí o perigo mora. Essa que é a foda. Que aí você entra num bagulho que talvez você não consiga sair. É o momento que você tá casado com uma mina do caralho. E você fala, vou comer umas minas pra... Porque você tá bem, vou cheirar pra caralho. Isso o tempo todo tem... Não sei se acontece isso. Não sei da onde vem essa energia, mas acontece. Essas possibilidades disso acontecer. É que você fala, puta, tá muito bom agora. Como pode ficar melhor? Aí que mora o perigo. É. Porque aí na hora... A ambição, né? Você quer ficar melhor, mas aí talvez... Em querer ficar melhor, você perde o que fazia, tá bom. Exato. É meio bizarro isso, assim. Quando ele me falou isso, eu falei, caralho, mano. O meu mundo é nada a ver com esse cara. Mas esse maluco tá mais feliz que eu. E eu nasci na luz e ele nasceu nas trevas. Tem algo errado aqui em mim. Vou consertar. Mas existe isso mais feliz? É, percepção, né? Ah. Não, mas eu tava infeliz. Não, você tava avolado porque achou que você ia falir. Não, viado. O senhor finalmente chegou em mim o negócio. Eu não tô falindo dos outros, eu tô me falindo. O monarque. Você tava com essa questão. Eu lembro que eu falei, eu fui no seu podcast, bombou um bagulho que eu falei que... Que bizarra. A galera adora ouvir que um comediante estava em depressão, bombou esse corte. Mais do que você tentando falar que eu odeio o Léo Lins. Não, mas eu... Bom, bom, corte. O Léo Lins? Não. Pelo contrário, eu achei ele um gênio. Incrível, moleque do caralho. Põe o Léo Lins. Não, mas não é. Porque a gente faz os cortes, eu entendo, o Vilela. Puta caralho, não posso falar. Não, mentira, eu adoro o Léo Lins. Mas nem fui eu que fiz o corte. O Vilela é foda. Eu nem sei, o Vilela. Ah, a treta do Pó de Pai inteira com o Flamengo, a culpa desse cara aqui é. O Vilela é muito foda. O Vilela já tá aqui no Twitch assim. Os caras agradeceram lá. Delegado da Cunha pega a maconha de monarque. Já tá bombando. Mas deixa eu falar. Não, independente disso. Eu... Eu tava falando do... Caramba. Caralho. Tá, pô. Antes do Léo. Tô bêbado já. Ah, da depressão. É. E falir. E falir. Você tava com medo de falir? Não, nunca tive isso. Nunca tive mesmo. Mas eu entrei numa depressão. Ah, eu já tive. De falir? Ah, eu já tive. Nunca tive. Ah, no nosso papo a gente tá falando do podcast, que você fez um podcast falando sobre isso. Sobre depressão. É, foi esse o papo. Eu tive uma depressão muito escrota, velho. Por causa da pandemia, da minha esposa, meu filho crescendo ali naquela situação mesmo. É uma merda. Ele sabe disso. Aí, sei lá, eu fui fazer um exame de serotonina de 200 a 300, eu tava com 6. Caralho. Tava me arrastando. Não tinha serotonina. Não tinha, cara. Não tinha por que viver. E eu tava fazendo. Cara, eu nunca fiz isso. Preciso até fazer também. Porque eu também, no ano passado, eu tava malzão. De repente, eu tava falso. Só que agora, meu pai tá entubado, fodido. Tava numa situação de merda. E ao mesmo tempo, eu tenho um lado meu que tá... Eu tô feliz. Não pelo meu pai, obviamente. Claro. Essa é a parte merda. Mas é a química do seu cérebro que tá feliz. É a química do meu cérebro. E aquela época eu tava foda do caralho. Show. Tudo rolando. E eu tava muito mal. E agora eu tô com tudo muito mal, querendo falar pra mim. Você tem que ficar em depressão. Eu falo, mas gente, calma. Eu tô bem. Você parece melhor, viu, cara? Aí, tá vendo? Realmente parece. Parece mais jovem. Aí. Mais magro, talvez. É, porque eu emagreci. Você emagreciu mesmo bastante. Eu... É até ruim eu falar por causa da pandemia. Mas eu nunca fazia tempo que eu não tava tão feliz na minha vida, cara. Foi o Ventura lá. Você se encontrou, né? Não, foi o Ventura lá. Chorei pra caralho por causa disso, cara. Você chorou com o Ventura? Chorei, cara. Foi a primeira vez que você chorou no podcast? Não, com certeza não, cara. Não, com certeza 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 não